E assim, as coisas foram construindo, né? Eu fui para a Inglaterra, tive um momento com o Guardiola também, que foi... Mineiro? É, foi um momento assim, eu estava comentando ali fora, nós estávamos falando um pouco de futebol. Uma coisa que me marcou muito estar com o Guardiola, de todo o treinamento, de toda a parte tática e técnica, porque eu acho que cada um, cada treinador tem a sua forma de trabalhar, a sua personalidade. Meu trabalho precisa ter a minha forma de trabalho. E o Guardiola, eu estive com ele, ele até me zoou, né? Brincou comigo na final do Mundial, que eles ganharam lá do Barcelona. Nós, foi 4x0. Ele brincou comigo e aí eu comentei com ele, falei, pô, professor, eu encerrei minha carreira e eu quero você treinador de futebol. Ele falou, a primeira coisa que ele me falou, ele falou assim, você gosta? Eu falei, eu amo. Ele me deu um abraço e falou, puxa, como é bom, mais um que ama futebol. Então, isso ficou marcado para mim, sabe? Tipo assim, meu filho, é isso que você tem que fazer. Então, é assim, eu procuro... A Ferroviária agora está sendo uma experiência fantástica. A gente está montando agora o time para o Campeonato Paulista do ano que vem. É uma casa aqui que me acolheu muito positivamente. Então, assim, são escolhas, escolhas que nos fazem bem. Por exemplo, eu me sinto bem dentro de todas as dificuldades que eu estou te falando. Você está quanto tempo, Ferroviária? Eu estou... Vai fazer quase cinco meses agora. E aí você jogou a série B. Série D. E aí, a gente estava falando aqui lá embaixo, que é muito diferente da série A, obviamente, mas assim, o time do Campeonato Paulista, que jogou e tudo, aí quando vira para a série D já não tem mais ninguém. É, normalmente os times do interior, eles acontecem isso, né? Todos eles, a maioria. Sai, muda radicalmente, assim. E aí, como é que funciona esse processo para reconstruir o time e tal e jogar essas divisões? Porque isso é uma coisa que a maioria das pessoas não conhece, não está familiarizado. Como é que é o futebol brasileiro nesse... Uma coisa que eu acho importante, assim, eu enfatizar, que é uma coisa assim... Quando eu estava no Santos, eu sempre deixei bem claro que eu ia fazer a minha preparação. E eu transitei entre as divisões. E agora foi uma divisão que foi a série D. Eu nunca joguei a série B, série C, série D, só joguei série A, como jogador. Mas como treinador, o alicerce para você construir uma nova carreira, eu acho que eu tenho que passar por essas coisas. E muitas das pessoas me perguntam assim, pô, por que você não trabalhou na base? Eu falei, porque eu não fui convidado por ninguém. As pessoas me perguntam, pô, mas você já vai começar logo no Campeonato... Comecei no Campeonato Paulista, como treinador fixo da Inter de Limeira. Mas por que você não começou na base? Eu não comecei na base porque eu não fui convidado. Entendi. Entendeu? Então, são coisas que eu começaria sem problema. Então eu tive que fazer o quê? Eu comecei o Campeonato Paulista e tive que dar os passos para trás. Não para trás, eu digo negativamente, mas para o alicerce de carreira. Então a Ferroviária me ofereceu esse projeto de série D. E foi um projeto fantástico. Nós não conseguimos acesso, mas eu não sei nem explicar por que não conseguimos. Nós tivemos 20 vitórias dentro do campeonato e uma derrota. E não conseguimos o acesso. Mas teve mata-mata? É, mata-mata e perdemos nos pênaltis. Então assim, no meu modo de ver, é um regulamento que favorece o ante-jogo. É, sim. Que favorece o ante-jogo, porque nós alcançamos todos os números possíveis. Eu fiquei 11 jogos sem tomar gol. Caramba. Entendeu? Eu alcancei todos os números cabíveis dentro da série e não consegui o acesso, porque eu não tive nenhuma vantagem de um empate. Mas assim, em tudo isso que eu estou mensurando para vocês, o meu foco total agora é fazer o Campeonato Paulista e, consequentemente, ir para a Série A. Eu me sinto preparado nesses 21 anos como um ex-atleta, transitando nos países, nos clubes, vivendo com mais de 35 treinadores. E eu acho que o meu momento aí está tentando o passo. Eu acho que os passos estão sendo lentos, mas eu acho que é importante para eu criar um alicerce bacana e seguir a minha carreira.